As duas últimas semanas de treinamento, né, a alegria do corpo responder ao trabalho que está sendo feito desde o começo, né, a cada treino que é passado para a gente, a planilha de treinamento, quando você recebe, você leva um susto achando que não vai conseguir completar, quando chega aqui na pista de atletismo, você consegue até superar o treino que foi passado, né, então é muito bom, é muito gratificante deixar de lado aquela vida sedentária, parada, né, e agora com atividade física, o dia se torna mais leve, mais produtivo, entendeu, me dando super bem. Primeira vez que eu vim aqui, no primeiro dia de treinamento, para dar uma volta caminhando foi difícil, né, e hoje a gente consegue completar aí 3 quilômetros, hoje foram 3,2 quilômetros, consegui completar de forma tranquila, né, sem muita exaustão, então é muito gratificante, parabenizar toda a equipe que tem dado o suporte para mim, tanto para a Persila também, que é o Albino, fisioterapeuta, aí velhinho, nutricionista, a turma aqui da 4Time, dando essa assessoria esportiva. O mais difícil é começar, foi ter um incentivo, e na hora que eu recebi o convite e ver que as pessoas acreditaram que eu era capaz de fazer, então isso para mim fez com que fosse o ápice, né, agora eu tenho que ir, que tem alguém, algumas pessoas que estão acreditando em mim, estou falando, não estou falando de família, porque família sempre apoia, né, estou falando de pessoas que não me conheciam, e aí vieram fazer o convite porque eu acho que ela vai ter condições, então acreditaram em mim, então é mais difícil que eu começar. Estou outra pessoa, né, o corpo já se adaptou às mudanças, à medida que o treino vai intensificando, nos primeiros momentos a gente tem um pouquinho de resistência, mas a gente está conseguindo concluir os treinos com uma satisfação bem grande, conseguindo concluir dentro do previsto, já consegui correr 3 quilômetros, dentro do meu ritmo, ninguém está aqui para tirar primeiro lugar, então a gente está indo devagarzinho, a dieta foi de moleza, acho que foi o mais tranquilo de todos. O acompanhamento da fisioterapia tem sido muito importante, porque a gente acaba descobrindo músculos que a gente não sabia que tinha, né, e a gente que está com excesso de peso acaba fazendo algumas lesões, mas não tão graves, mas são lesões que acabam incomodando, então o conjunto das atividades e dos acompanhamentos, eles são muito importantes, né.